Envergonhado 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 Trem 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 Caridade 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 Mar 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 Dinheiro 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 Treinador 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 Faço 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 Calendário 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 Revista Provista 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 Dieta 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 Envergonhado 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 Trem 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 Caridade Caridade Mar 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 Dinheiro 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 Treinador 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 Faço 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 Calendário 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 Revista 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 Dieta Dieta Em vez Em vez Em vez Em vez Bateria 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 Experimentar 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 Experiência 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 Atraso 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 Fundição 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 Relatório 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 Abaixo 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 Dificilmente 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 Pintura 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 Em vez Em vez Bateria Bateria Experimentar 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 Experiência 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 Atraso Atraso Fundição Fundição Relatório Relatório Abaixo Abaixo Dificilmente 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 Pintura Pintura Pirâmide 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 Tratar Tratar Cuidado 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 Nuvem 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 Lixo 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 Prisão Floresta Inteligente Inteligente Calma 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 Pirâmide 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 Tratar Tratar Cuidado 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 Nuvem Núvem Lixo Lixo Prisão A floresta Dentro Inteligente Calma Calma Teatro 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 Pinista 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 Poluir-se 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 Vento 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 Agradável 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 Rocha 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 Perfeito 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 Condutor 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 Deficiente 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 Caro 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 Teatro Adelassi Gunista Pinista Poluir-se Poluir-se Vento Vento Agradável Agradável Rocha Rocha Perfeito Perfeito Condutor Condutor Deficiente Deficiente Caro Caro Superado 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 Dirigir 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 Estudiam 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 Asa 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 Orar 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 Músico 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 Ovelha 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 Lento 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 Tufon 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 Incrível 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 Separado Separado Dirigir Dirigir Estudiar 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 Asa Asa Orar Orar Músico Músico Ovelha Ovelha Lento Lento Tufon Tufon Incrível Incrível Lápis 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 Poder 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 Rombar roubar 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 reunião 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 escova 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 lidan 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 liga brilhante 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 curso 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 ferramenta 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 quadrinho 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 Lápis Lápis Poder Poder Roubar Roubar Reunião Reunião Escova Escova Liga Liga Brilhante Brilhante Curso Curso Ferramenta Ferramenta Quadrinho Quadrinho Jato 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 Rapidamente 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 Sempre 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 Explicar 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 MENOS 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 PARTEM 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 BISCOITO 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 TAXA 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 EMPRESTAR 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 TECHNOLOGIA 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 JATO 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 RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE DEFENDER TECHNOLOGIA SEMPRES HEPENDER TECHNOLOGIA EXPLICAR 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 MENOS 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 PARTEM EMPRESTAR Partem. Biscoito. Biscoito. Taxa. Taxa. Emprestar. Emprestar. Tecnologia. Tecnologia. Reciclar. 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 Diamante. 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 Café. 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 Golpe. 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 Fonte. 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 Pressione. 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 Demora. 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 Voar. 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 Compromisso. 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 Contagem Reciclar Reciclar Diamante Diamante Café Café Golpe Golpe Fonte Fonte Pressione Pressione Demora Demora Voar Voar Compromisso Compromisso Contagem Contagem Oriental 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 Se secret Veo Desンタ Veo 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 Vencimento Vencimento Cérebro 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 Honestidade 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 Rezo 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Metade 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 Espero 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 Cavalheiro 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 Oriental Oriental Centavo Centavo Vencimento Vencimento Cérebro Cérebro Honestidade Honestidade Rezo Rezo Tremor de terra Tremor de terra Metade Metade Espero 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 Cavalheiro Cavalheiro Tumelo 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 Bandeira 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 Sujo 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 Pote 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 Coloco 10 Milha Em Milha 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 Perceber 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 Visão 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Colheita 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 túmulo túmulo bandeira bandeira sujo sujo pote pote produzir produzir milha milha perceber perceber visão visão amigo por correspondência amigo por correspondência colheita colheita inundar 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 dimit 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 ladra ladra-o 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 de repente 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 Carteira 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 Conduzir 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 Poucos 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 Remo 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 Propósito 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 Recusar 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 Inundar Inundar Dimit 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 Ladra-o Ladra-o De repente De repente Carteira 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 Conduzir Poucos Carteira Cadarece Poucos Poucos Remo Remo Propósito Propósito Recusar Recusar Completo 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 Picante 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 Rápido 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 Tor 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 Segue 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 Fertil 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 Escritório Escritório Moeda 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 Vidro 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 Problema 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 Completo Completo Picante Rápido Rápido Torre Torre Cego Cego Fertil 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 Escritório Escritório Moeda Moeda Vidro Vidro Problema Problema Alma 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 Fresco 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 Amizade 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 Piloto 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 Especial 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 Verifica 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 Estragar 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 Linha 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 Objeto 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 Ciclo 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 Alma 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 Fresco Fresco Amizade 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 Piloto 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 Especial 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 Verifica 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 Estragar 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 Linha 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 Objeto 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 Ciclo 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 Membro 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 Frase 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 Cummo 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 Sabedoria 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 Já 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 Acidente 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 Longe 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 Custo 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 Além de Além de Além de Além de Membro Membro Frase Frase Aeroporto Aeroporto Com um ouro Com um ouro Sabedoria 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 Já Já Acidente Acidente Longe 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 Custo 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 Além de Além de Permitir 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 Baixo 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 Média 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 Sucar 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 Ganhar 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 Tornar-se 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Maravilha 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 Fada 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 Permitir Permitir Baixo Baixo Média Média Chocar Chocar Ganhar Ganhar Tornar-se Tornar-se Perfeito Perfeito Entrar em erupção Entrar em erupção Maravilha 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 Fada Fada Língua 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 Largo 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 O O O O O Construtores 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 Roda 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 Episar 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 Essar 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 Ariã 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 Guia 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 Alex 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 Língua Língua Largo Largo Ou Ou Construtor Construtor Rota Rota Apesar Apesar Açar Açar Ariã Ariã Guia Guia Alegre 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 Futebol 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 Batida 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 Apreciar 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 chorar Culpa Cumprimentar 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 Ficção 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 Renalizar 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 Futebol Futebol Destruir Destruir Batida Batida Apreciar 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 Falhou Falhou Chorar 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 Culpa 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 Cumprimentar 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 Ficção Ficção Realizar 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 Ventilador 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 Dumadeira 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 Decidir 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 Metrô 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 Presente 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Humano 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Portão 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 Direção 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 Ventilador Ventilador Domadeira Domadeira Decidir Decidir Metabol Metabol Presente Presente Ao longo Ao longo Humano Humano Assim sendo Assim sendo Portão Portão Direção Direção Quilômetro 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 Biblioteca 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 Parece 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 Valioso Aguarde 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 Impressionante 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 Estilo 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 Costa 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 Sobre 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 Milhão 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 Kilômetro 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 Biblioteca 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 Parece Parece Valioso Valioso Aguarde Aguarde Impressionante Impressionante Estilo Estilo Costa Costa Sobre Sobre Milhão Milhão Sorte 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 Difícil 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 Fim 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 Amado 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 Geral Sincer 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 Solitário 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 Conto 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 Título 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 Cinza 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 Sorte Sorte Difícil Difícil Fim Fim Amado Amado Geral Geral Sincer Sincer Solitário 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 Conto 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 Título 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 Cinza Cinza Pesado 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Cisne 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 ciúmes 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 atual 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 liberdade 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 cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal lixo 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 paciente 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 greve 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 pesado 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 lugar algum lugar algum cisne 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 ciúmes 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 atual atual social local local paciente greve abaixar 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar início 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 científico 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 ainda 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 cavalo 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 cinto 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet advogado 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 discurso 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 abaixar 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 algum lugar algum lugar algum lugar início 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 científico 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 ainda ainda cavalo 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 cinto Sinto Local na rede internet Local na rede internet Advogado Advogado Discurso Discurso Banheiro 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 Canduru 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 Cintilação 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 Pedaria 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 Causa 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 Desaparecer 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 Sugerir 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 Porcento 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 Sensato 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 Crescimento 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 Banheiro 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 Canguru Canguru Cintilação 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 Pedaria 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 Causa 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 Desaparecer 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 Sugerir 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 Crescimento Saltar 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 Acreditam 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 Excelente 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 Mentira 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 Efeito 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 Formato 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 Pacífico 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 Tribunal 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 Enganação 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 Gelo 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 Saltar Saltar Acreditam 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 Excelente Excelente Mentira Mentira Efeito Efeito Formato Formato Pacífico Pacífico Tribunal Tribunal Enganação 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 Gelo Gelo Entre 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 Vós 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 Através 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 Fantasma 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 Organização 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 Esforço 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 Barco 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Murta Multidão 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 Entre Entre Voz Através da Através da Mordida Mordida Fantasma Fantasma Organização Organização Esforço Esforço Barco Barco Desde há Desde há Multidão Multidão Toque 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 Se há Se há Se há Se há Se há Opressão 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 Haja 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 Petinho 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 Cadeia 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Temperatura 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 Estrangeiro 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 Estrangeiro. Toque. Toque. Ciaéria. Ciaéria. Operação. Operação. Haja. Haja. Petinho. Petinho. Cadeia. Cadeia. No exterior. No exterior. Arma de fogo. Arma de fogo. Temperatura. Temperatura. Estrangeiro. Estrangeiro. Opinão. Opinão. Opinião. Opinião. É medida. É medida. É medida. A medida Cobertura 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 Frango 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 Gordura 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 Diferença 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 Mundo 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 Perdoar 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 Subir Subir Perdoar 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 Opinião 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 A medida A medida Cobertura 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 L Engine Frango ун Aliénio Frango Frango Yogy Gordura Gordura Yogy FN Hay Que MUNDO PERDOAR PERDOAR SUBIR SUBIR PARADE PARADE PERDER 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 BORDA 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 SUPONHA 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 TEMPESTADE 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 Antigo 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 Nem 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 Preencher 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 Cortátil 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 Perder-se Perder-se Borda Suponha Suponha Tempestade Tempestade Antigo Antigo Em direção A Em direção A Machucar Machucar Nem Nem Preencher 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 Portátil Portátil Certamente 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 Coração 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 Vale 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 Escolher 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 Serias 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 Desastre 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 Trimestre 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 Norte 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 Tesouro 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 Couro 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 Certamente Certamente Coração Coração Val Val Escolher Escolher Serias Serias Desastre 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 Trimestre 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 Norte Norte Tesouro 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 Couro 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 Cinzento 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 Adormecido 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 Tradicional 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 Independência 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 CIMAYRA GUERRA 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 Honesto 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 Avião 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 Cansado 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 Simples 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 Adormecido Adormecido Tradicional Tradicional Independência 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 Cimeira Cimeira Guerra Guerra Honesto Honesto Avião Avião Cansado Cansado Simples Chão 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 Exterior 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 Feio 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 Grama 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 Movimento 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 Chateado 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 Aumentar 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 Nervoso 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 Regulho 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 Sino 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 Chão Chão Exterior Exterior Feio Feio Grama Grama Movimento Chateado Chateado Aumentar Aumentar Nervoso 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 Regulho Regulho Sino Sino Golf 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 Bonit 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 Bonito Bonito Bonit Empurrar Terra 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 Clássico 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 Enquanto 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 Exceto 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 Facto 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 Sul 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 Salve 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 Golf Golf Bonito Bonito Empurrado Empurrado Terra Terra Clássico Clássico Enquanto Enquanto Exceto Exceto Facto Facto Sul Sul Salve Salve Queimar 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 Descobrir 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 Capitão 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 Tráfego 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 Avenida 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 Todo 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 Em vez de 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 Apertar 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 Mente 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 Respirar 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 Queimar Queimar Descobrir Descobrir Capitão Tráfego Tráfego Avenida Avenida Todo Todo Em vez de Em vez de Em vez de Apertar Apertar Mente 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 Respirar Respirar Continuar 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 Tipo 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 Distância 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 Pargar Pargar Pagar Pagar Convite 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 Prata 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 Stema 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 Estátua 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 Pol 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 Cortina 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 Continuar Continuar Tipo Tipo Distância Distância Pagar Pagar Convite Convite Prata Prata Sistema Sistema Estátua Estátua Polo Cortina Cortina Personalizadas 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 Ocidental 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 Importam, 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 enterrar, 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 enterrar. Braço, 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 silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, tijolo, 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 tijolo. Pipoca, pipoca, pipoca. Verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente. Energia. 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 Personalizadas. Personalizadas. Ocidental. Ocidental. Importam. 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 Enterrar. Enterrar. Braço. Braço. Silêncio. Silêncio. Tijolo. Tijolo. Pipoca. Pipoca. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Energia. 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 Desajo. 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 Desejo Cruz 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 Monstro 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 Molhado 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 Evita 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 Nacional 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 Chantar 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 Aconselhar 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Castanho 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 Desajo Desejo Cruz 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 Monstro 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 Molhado 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 Evita E Evita 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 Nacional Jantar Jantar Aconselhar Aconselhar Período de Férias Período de Férias Castanho Castanho Nível 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 Espelho 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 Truque 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 Ascento 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 Imenso Semiante 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 Operador Imperador Imperador Deus 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 Retorna 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 Corredor 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 Nível, nível, espelho, espelho, truque, truque, acento, acento. Imenso, imenso, semelhante, semelhante, imperador, imperador, Deus. Retorna, retorna. Corredor. Corredor. Uivo. 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 Pato. 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 Charlatão. 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 Droga. 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 Pia. 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 sentido 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 rapidez 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 Concurso 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Instructor 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 UIVUM UIVUM Pato Pato Charlatão Charlatão Troca Troca Pia Pia Sentido Sentido Rapidez Rapidez Concurso 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 Colega de classe Colega de classe Instructor Instructor Proprietário 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 Século 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 Ávido 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 Postar 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 Plena 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 Juiz 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Mistério 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 Cultura 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 Máquina 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 Proprietário 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 Século 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 Ávido Ávido Passo Náquina Pastar Pastar P hors d'essence Halloween Palma help Outro Cri Plena Juiz Cut Futuro Futuro Mistério Cultura Máquina Desolado 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 Estação 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 Comunicação 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 Resultado 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 Tambor 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 Chuva 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 Senhor 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 Conquistar 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 Clima 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 Oceano 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 Desolado Desolado Estação Estação Comunicação 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 Chuva. Senhor. Senhor. Conquistar. Conquistar. Clima. Clima. Oceano. Oceano.